Tivemos ontem na Vila Belmiro uma atuação de gala do Fluminense, principalmente ali no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos, para quem tinha dúvida se o Flu iria ou não com força máxima para a Vila Belmiro para tentar vencer esse jogo, acho que os minutos iniciais ali dissiparam qualquer tipo de dúvida. E os gols também mostraram isso, aliás, o segundo gol foi uma pintura, simplesmente espetacular, o Dinizismo na essência, olha como a jogada começa lá atrás, quase todo mundo pegando na bola, começa na esquerda ali no campo defensivo, passa pelo meio através do Keno, o Guga traz novamente ela para o meio, ele vai tocar aqui para o André, que vai carregar, vai conduzir e esperar a hora certa para dar o passe para o Ganso, aliás, para o Diogo Barbosa nas costas do Lucas Braga e o gol espetacular do John Ares. Isso aqui é Dinizismo na veia, Santos não conseguia marcar o Fluminense, fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, depois no segundo tempo melhorou, a gente falou bastante disso na live pós-jogo de ontem, e aí quando o Santos cresce na partida, o Fábio mais uma vez tem uma atuação espetacular, uma atuação que assim, é impressionante, esse cara poderia jogar até os 50 anos, é uma pena que o tempo passa, passa para todo mundo, mas para o Fábio parece que passa mais devagar, o que esse cara faz, faixa as traves, é um negócio absurdo, gente, a atuação dele ontem foi assombrosa, ainda teve o Nino tirando bola em cima da linha, como se fosse uma final de campeonato, umas quatro bolas na trave, ontem parecia que o Fluminense era impossível fazer gol no Fluminense, foi um negócio realmente incrível, porque o Santos mereceu fazer gol no segundo tempo, assim como o Fluminense também poderia ter feito mais de três gols, e ele só algumas oportunidades. Bora ver o que disse Cano e Martinelli depois do jogo. Não sabia desse fato, a gente sabe que é muito difícil jogar aqui, fizemos um grande jogo, às vezes cedemos algumas chances para o adversário, que a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui contra o Santos, mas a gente entrou com o empenho de ser o time vencedor, um time que vai batalhar no Mundial, então acho que foi um grande jogo e o time está de parabéns. Cano, você chega à marca de 40 gols na temporada, no último jogo você disse que quer jogar todos esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro, a ideia realmente é que serve de preparação e como vai te ajudar esses últimos jogos? Claro que serve, a gente está preparando muito bem para jogar o Mundial de Clube, então eu gosto de jogar, gosto de jogar, fazer gol, ajudar meus companheiros, então eu sempre quero jogar, mas a decisão de Fernando Diniz, então tem que respeitar, mas sempre eu quero fazer o meu melhor dentro do campo e poder ajudar o time. Eu falei aqui recentemente que, no que depender dele, ele quer jogar todos. Claro que ele vai respeitar a decisão do Diniz, a comissão técnica, mas assim, fazendo um trabalho de convencimento de que, pelo menos contra o Palmeiras, deveria ficar fora. E a tendência é que o Fluminense, de fato, mande a campo um time quase todo reserva, se não todo reserva, contra o Palmeiras, por um motivo específico. Só ressaltando aqui, o que esse cara faz, enfim, quem tiver mais adjetivos aí para o campo, pode deixar aí nos comentários, porque eu, realmente, a lista, a gente fica repetitivo, né? Acho que todo adjetivo é pouco hoje para representar o que o Cano vem fazendo com a camisa do Fluminense. São 40 gols, ele está a 5 de ultrapassar uma marca que já é uma marca histórica do ano passado de 44 gols e ele não quer parar por aí. Mas, enfim, por que eu estou falando que o time do Fluminense deve ir todo reserva contra o Palmeiras ou boa parte da equipe? Acho que a coletiva do Diniz confirmou que a intenção é essa, porque quando ele foi perguntado sobre gramado sintético, olha só o que ele disse. Diniz, você acredita que o próximo jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com gramado sintético, oferece mais riscos de lesões para os jogadores do Fluminense, já que esse tempo tem sido debatido por vários treinadores? Eu acho que oferece mais risco. Eu não gosto do advento do campo de gramado sintético. Não é o melhor para os jogadores. Eu sou a favor do que é melhor para os jogadores. Eu acho que não favorece o jogo, muda o jogo. Não é o mesmo jogo jogar em gramado sintético. E eu acho que os riscos aumentam de lesão. Tem uma corrida aí, eu acho que no mundo, para que os campeonatos, dos campos de gramado sintético, eles sejam abolidos de alguns campeonatos. já em alguns, muitos também na Europa, não tem esse tipo de gramado. E eu sou a favor de que a gente tenha o campeonato jogado somente em campo de gramado natural. Diniz foi bem firme nessa resposta dele, em relação à grama sintética, dizendo que é contra, acho que prejudica os jogadores. Inclusive, o Flamengo e o Fluminense lideram um movimento para que no Brasil sejam, os gramados sintéticos sejam proibidos. Então, para mim, isso é uma deixa clara aí de que é bem provável que o Fluminense vá com um time quase todo reserva aí para enfrentar o Palmeiras nesse jogo que pode encaminhar bastante o título brasileiro para o Palmeiras. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência certamente é essa. Agora, vão ter que convencer Germancano a não entrar em campo. Acho que vão ter que amarrar o homem com CT Aquelas Sachilhas. É o jeito, porque senão ele vai querer viajar para jogar. Galera, só não esquece aí de deixar o like, tá? Acabei esquecendo de lembrar vocês. Só aí aqui embaixo, deixa aí o dedo no botão do like, só apertar, deixar o seu comentário também e se inscrever aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Já quase aí batendo 80 mil inscritos aqui graças a vocês que estão todos os dias ajudando aqui a construir o canal. E a vocês também que estão contribuindo já há alguns dias para a Rifa para ajudar nessa viagem para a Arábia Saudita para essa cobertura super especial. Meu muito obrigado de coração a todos vocês. Eu estiquei o período da Rifa até o próximo dia 3. acho que está de bom tamanho, né? A galera que recebe agora no início do mês estava pedindo, pô, olha, segura aí porque eu quero participar também. Estou apertado agora, né? Começando o mês eu consigo entrar e concorrer a essa camisa também. Então, beleza. Eu resolvi esticar até o dia 3. Acho que está de bom tamanho, né? Dia 3. Beleza? Fechamos assim. A gente organiza o sorteio da Rifa logo em seguida. Para quem ainda não pegou, para quem quer participar, vou deixar aqui no comentário fixado. é só mandar para o Pix que está aqui no comentário. 10 reais vale cada número. Se você mandar 50 reais, você terá direito a 5 números. Se você mandar 100 reais, 10 números e assim por diante. Os números serão distribuídos aleatoriamente, porque senão ficaria muito difícil para organizar. Beleza, galera? Então, até o dia 3 aí, para dar oportunidade de quem ainda não participou, participar também. e aí a gente marca o dia do sorteio para sortear essa Rifa. Vai ser assim, diz que linda essa camisa tricolor aqui. Você vai poder, essa aqui é tricolor, está personalizada já o ano. Mas, enfim, você ganhando, você vai ter direito a, ah, não, Adesso, quero a camisa branca. Além disso, também direito a até 4 autógrafos dos campeões da América. Então, conto com vocês aí. Muito obrigado a todos que estão ajudando essa ajuda vai ser muito, muito, muito importante para viabilizar essa viagem para a Arábia Saudita e, se Deus quiser, para uma cobertura mais uma histórica do tricolor. Seguinte, galera, o Fluminense, obviamente, está com foco aí no Campeonato Mundial, todo um planejamento sendo feito para que o time tenha o melhor desempenho possível, mas é claro que, ao mesmo tempo, a diretoria está tocando o planejamento para a temporada 2024. Afinal de contas, não dá para esperar terminar o Mundial, férias, mas aí já vai estar em janeiro. Enfim, já tem que começar a tocar o planejamento agora e alguns jogadores estão na mira do Flu na próxima temporada. Aos poucos, alguns números vão sendo revelados. Mais um veio à tona nesta quarta-feira através do Felipe Barros, que tem o canal FBTV aqui no YouTube, faz um trabalho super legal, scout, trazendo o número dos jogadores. Ele publicou o seguinte, que o Fluminense tem negociações com o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues. Além do Internacional, o Tricolor é mais um clube interessado que tem conversa com o atacante. Lembrando que até o fim do ano, o Cruzeiro tem a prioridade na compra em definitivo do jogador. Bom, o que eu apurei em relação a essa situação? O Fluminense tem evitado confirmar qualquer tipo de negócio neste momento, afirmando que o foco está no Mundial, mas é claro que a gerotoria está trabalhando, pensando no time para o ano que vem. um jogador recentemente foi oferecido ao clube, não sei dizer que jogador é esse, é um atacante, e a pessoa que ofereceu esse jogador ao clube ficou sabendo que o Fluminense está interessado e está conversando com outros nomes no mercado. E um dos nomes, de fato, é o Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro de 26 anos. Moisés também, ex-Fortaleza, que está no Cruze Azul do México, é outro jogador que interessa para essa posição, são dois jogadores que interessam, o Fluminense já fez consulta, já abriu ali um diálogo para tentar entender a situação. Então, o Bruno Rodrigues é sim uma possibilidade de reforço para o Fluminense na próxima temporada. Ele que é um jogador que já está no mapeamento do scout do clube já há algum tempo, desde a época em que ele atuava pela Ponte Preta, o Fluminense já vem monitorando esse atleta e agora pode, de fato, fazer uma investida. O Bruno Rodrigues tem 26 anos, ele está emprestado pela Tombense. É um time que a gente sabe comandado pelo Eduardo Urã, que pertence ao Eduardo Urã, é um dos donos, empresário que tem um bom relacionamento com o Fluminense, como sabemos. Até o final do ano, o Cruzeiro tem a prioridade na compra do Bruno Rodrigues. Então, se chegar uma proposta, o Cruzeiro terá a opção de cobrir essa oferta, só que, dificilmente o Cruzeiro vai se esforçar para cobrir uma oferta mais alta. Tendência que isso não ocorra, principalmente se houver, se acontecer uma queda para a segunda divisão. Ele tem 46 jogos na temporada, 13 gols marcados até aqui e vencendo o titular do Cruzeiro, como vocês podem observar. É um jogador, para mim, com uma boa idade, com características interessantes. Eu gosto dele, acho que é um atleta que tem potencial, que poderia se desenvolver sob o comando do Fernando Diniz. E, pensando em elenco, em qualidade de peças, de reposição, acho um jogador que poderia ser barato e, ao mesmo tempo, acrescentar, de fato, qualidade ao grupo. Muito mais forte que o Jônio Gonzalez, por exemplo, porque ele tem muita dúvida sobre isso. Só que o Internacional também está nessa briga. E é possível que outros clubes também tenham interesse em contratar o Bruno Rodrigues. Então, se trata de uma negociação simples. Não só pelo fato do Cruzeiro ter essa opção de compra, ter a prioridade, mas também porque é um atleta que vem se destacando, então, o Fluminense provavelmente teria que chegar com uma grana se quiser contar com ele. É mais uma opção aí no mercado, entre várias outras que certamente o clube está analisando. E tem que pensar nisso mesmo, ter mais opções de velocidade no ataque. Ano que vem será mais um grande ano contra o disputo da Recórdia Sul-Americana e todas as outras competições. Então, eu acho que é isso. É focar esse planejamento para o Mundial, obviamente, estar nas mãos da comissão técnica e, enquanto isso, a diretoria, tem o Paulo Angione, tem o Fred, vai tocando também o planejamento, pensando na formação do time para 2024. O que vocês acham? Gostariam do Bruno Rodrigues? É um atacante de qualidade? Deveria acrescentar esse alíquo do Fluminense? Deixe aí nos comentários, seu like também e se inscreva no canal do Lessa ao longo do dia. A gente volta com muito mais informações. Tamo junto!